E entre um passe e outro, o Tiradentes vai ajustando as estratégias de jogo, já que depois de uma estreia morna com empate diante do Oeirense, agora a equipe vai se afinando e encara o favorito Fluminense. Conhecendo bem o futebol estadual e com última passagem pelo 4 de julho, o zagueiro Marconi sabe bem disso e confia no constante avanço na competição. Sabemos que o Fluminense vem também de uma vitória, vem confiante, mas também a gente, como tem, não só eu, como alguns aí que também já são de outras passagens aqui no futebol piauiense, a expectativa da gente é que nós possamos ganhar o jogo, porque vai ser importante, a gente vai assumir a tabela. E com uma preparação curta para a competição, apenas 15 dias, o técnico Paulo Júnior vem trabalhando para buscar mais ritmo dentro de campo, tanto que ele minimiza os erros da estreia. Realmente nossa temporada foi muito curta, nós tivemos apenas 15 dias com o grupo, para trabalhar um grupo 15 dias e no futebol não tem essa possibilidade de que a gente com 15 dias atinja a perfeição. Então nós fizemos um jogo muito disputado, o time do Oeirense é um time que jogava a partida da vida deles, porque uma derrota talvez colocasse ele já com muito pouca possibilidade de classificação, então o comportamento do meu time foi um comportamento aceitável. Nós trabalhamos essa semana, esses poucos dias agora, antes do segundo confronto, para que a gente minimize os erros que aconteceram e a gente melhore o que a gente fez de bom. Então a gente espera que no próximo sábado contra o Fluminense, nosso time seja um time diferente, seja um time com mais ritmo e que a gente consiga fazer uma partida melhor do que fizemos contra o Oeirense. Como estratégia para o próximo embate, o técnico já pensa nos ajustes para possíveis desfalques e também no melhor esquema para a neutralização total da equipe favorita. E fala da expectativa para o jogo. Não tenha dúvida que vai ser uma partida muito difícil, que eles têm um time muito qualificado, eles têm um time mais bem preparado que o nosso, mas aí a gente vai tentar fazer a diferença na vontade, no empenho, na dedicação e no entendimento de jogo, isso é uma coisa muito importante. Eu hoje terminei meu treino aqui muito satisfeito com o que aconteceu, porque os atletas estão a cada dia assimilando mais o que a gente deseja. Então a gente tem ainda a dificuldade de saber se o Cris joga ou não, se o Dudu joga ou não, isso é uma dificuldade para a gente. Mas como a gente tem um grupo jovem, atletas que querem aparecer, então para a gente, independente se eles não jogarem ou não, eu tenho certeza que quem entrar vai fazer um grande jogo.